Olá pessoas queridas, tudo bem? Estou aqui de volta no canal Ser das Estrelas, no programa Elevando a Frequência e hoje eu estou trazendo para você o Ho'oponopono da Nova Era. O que é esse é o Ho'oponopono da Nova Era. O Ho'oponopono, ele é uma técnica, uma prática que foi trazida por um psiquiatra havaiano, trabalhava num complexo penitenciário e ele, ao estudar as fichas dos pacientes, ele percebia aqueles padrões de insanidade, de perturbações, de dramas, de sofrimentos que as pessoas viviam ali e ele se reconhecia naquilo, o quanto tinha nele, e ele começou a usar técnicas de cura ancestrais que ele conhecia e trouxe essas afirmações que a gente conhece como Ho'oponopono, né? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Essas afirmações são afirmações muito poderosas e que naquele caso, né, no caso dele, ele foi trazendo a tona para limpar nele aquilo tudo que ele via através daqueles pacientes, né? E conforme ele foi trabalhando nele, ele foi vendo a mudança nos pacientes também, a cura se estabelecendo não só nele, mas também naquelas pessoas. E isso parece mágica, né? E não deixa de ser a forma de dizer que é mágica quando a gente ainda não tem capacidade de compreender como aquilo funciona, né? E normalmente tem uma condutação muito positiva, né? Uma coisa boa, uma coisa mágica. Então, então esse é o Ho'oponopono que a gente conhece, que a gente já viu escrito em vários lugares, já ouviu falar, já viu as afirmações, tem até oração, né? No Ho'oponopono, tem muitas pessoas incríveis ensinando essa técnica. Bom, sendo que o Ho'oponopono, o Ho'oponopono da nova era, ele é o Ho'oponopono que modifica um pouquinho essas afirmações, né? Essa informação foi trazida por uma consciência, essa consciência que inspirou a vinda dessa energia pro planeta muitos e muitos e muitos anos antes, né? De chegar até nós e foi trazida por esse médico. E hoje, como nós estamos vivendo um novo momento na nossa vida, no nosso planeta, na nossa conjunção, né? Planetária, a nova era chegando, na era de aquários. Então, muita coisa tá mudando, né? E essa energia também, a frequência, a nossa frequência tá mudando, a frequência do planeta tá mudando. E pra isso, a gente tá se ajustando. E foi trazido essa nova forma de se apresentar, de se praticar o Ho'oponopono, né? A nova forma é uma frase um pouco mais simples, mais curta. Eu aceito, eu te amo, eu agradeço. A diferença é que vai tirar aquela frase, eu sinto muito, me perdoe. Bom, essa frase, ela traz essa ideia de que eu preciso de perdão, eu preciso perdoar, né? Eu preciso ser perdoado e preciso ser perdoar e perdoar. Se eu sinto muito e peço perdão, é porque eu fiz algo de errado. Se eu preciso perdoar o outro, é porque o outro, eu acredito que o outro fez algo de errado, né? Essa energia de culpa que nós sentimos e que nós colocamos sobre o outro também, né? Porque se você acha que precisa perdoar alguém, é porque você acha que ele é culpado de alguma coisa. Se você precisa pedir perdão, é porque você acha que ele é culpado de alguma coisa. Então, essa energia de culpa é uma energia muito densa e que não cabe mais nessa nova era, nesse momento que a gente está de transição, que a gente está vivendo para uma outra energia, uma nova frequência, né? A frequência da culpa, ela é uma frequência muito baixa. E por que a gente sente culpa? Porque a gente acha que fez alguma coisa errada, né? A gente errou, que a gente estava no lugar errado, na hora errada, enfim, a gente não é legal. E isso traz essa demanda de ter que pedir perdão, né? Assim como a gente acredita também que o outro fez errado, que o outro está errado, é sempre o outro, né? Quantas pessoas a gente conhece que é sempre o outro. É o outro que fez, criança que é assim, normalmente, né? Não foi eu, caiu no chão, foi a cadeira que deixou ele cair, o pequenininho, né? Aquele bem pequenininho que está aprendendo a andar. Ele fica com raiva da cadeira porque foi a cadeira que derrubou ele. E a gente cresce assim, achando que é o outro, é o que está fora de nós, né? A gente não consegue compreender que o que está dentro da gente é o que faz acontecer. O que está fora é só um espelho do que está dentro da gente. Por mais que pareça estranho, é assim que funciona, é assim que é. E se a gente não admite, se a gente não acessa essa nossa responsabilidade, né? De sermos os criadores, de nós sermos quem cria a realidade, quem está ali participando, a gente não se libera da culpa, não se libera do vitimismo. Porque se eu sou culpado, eu sou vítima, e aí a gente fica naquele enredo que nunca termina, né? E se eu acho que o outro fez alguma coisa errada, eu preciso perdoar dele, e aí eu não consigo perdoar porque isso que ele fez foi imperdoável, não tem perdão. E achando sempre que não tem como resolver essa situação. E se você não tem como resolver, você fica preso, né? E quanto nós passamos, podemos passar a vida inteira preso a pessoas, situações. Porque a gente acha que tem que perdoar ou ser perdoado, né? Então nessa nova energia, cabe sim a responsabilidade, o entender que o que nos acontece foi um acúmulo energético de frequências que foram acumulando, acumulando, acumulando. até se manifestar na nossa vida. Ah, mas como eu fui capaz, não é possível, não escolhi isso, viver isso, passar por isso. Nós alimentamos essa energia até aquilo se materializar na nossa vida. Gostando ou não, acreditando ou não, a gente faz isso, né? E como é que a gente passa a não fazer mais isso? Mudando a nossa frequência, fazendo novas escolhas. E o que eu faço com o que eu escolhi? E que já está aí. A gente aceita. A gente aceita porque é a nossa criação. É o que está ali presente. E a aceitação é a energia que vai nos libertar. Ela nos livra desse peso da culpa, desse peso do perdão, de ter que perdoar ou ser perdoado. Veja, se você pede perdão em alguém e alguém não te perdoa, como é que você fica? Você fica preso a isso o resto da vida. Não é isso? Então, quando a gente reconhece que o que aconteceu estava ali, era importante acontecer, porque nós criamos esse acontecimento, nós criamos as pessoas, criamos as situações. E isso aconteceu, nós aceitamos. Eu aceito. Eu aceito que isso aconteceu. Eu assumo a responsabilidade. E essa aceitação traz a energia do amor, porque você consegue se libertar. E daí, eu te amo. E eu agradeço que você reconhece. Eu estou aqui, eu faço parte disso, eu criei isso aqui, ok. Agora, eu estou aceitando, eu estou reconhecendo, eu amo quem eu sou, a divindade que eu sou. E tudo isso, esse meu contexto, porque eu sou o criador. E eu agradeço essa oportunidade, essa consciência que eu tenho. Mesmo que pareça difícil, a gente tem que estar atento, que não existe erro, não existe certo, errado, existe uma experiência. Nós estamos aqui, nessa vida, escolhemos vir aqui, para experimentar. Experimentar é, inclusive, passar por algumas situações, para aprender. Ah, mas eu podia ser mais fácil? Podia, mas nós escolhemos aprender dessa forma. Relacionamentos, né, relacionamentos entre pessoas, familiares, amigos, casais, filhos, pais. Nós escolhemos esses relacionamentos para aprender com essas pessoas. Essas pessoas que convivem conosco, são nossos mestres. Eles estão nos mostrando aonde nós precisamos polir, ajustar, curar, limpar, para avançarmos, para irmos além. Então, se eu tenho algum desconforto, se eu tenho algo pendente em um relacionamento com alguém, eu não preciso me sentir vítima, ou sentir que ele é meu carrasco, ou sentir que eu tenho culpa disso que aconteceu, que acontece. Eu simplesmente aceito que eu escolhi essa experiência, e vou agradecer essa experiência. Eu vou me conectar com aquilo que é uma escolha que eu fiz. Mas hoje eu não escolho mais isso. Exatamente, você não escolhe, então vamos transformar. E essa ferramenta do Ho'oponopono, ela é uma ferramenta transformadora. Faz uma grande limpeza. Uma grande limpeza em nós. Qual é a diferença do Ho'oponopono? Clássico, tradicional. Todo mundo aprendeu. Eu, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Para essa do eu aceito, eu te amo, sou grato. É que eu não preciso mais ficar preso, atrelado a essa energia de ter que pedir perdão. De ter que reatar, de ter que conciliar. Eu cuido de mim. Eu me libero dessa pendência, para ser feliz. Porque enquanto eu dependo de perdoar, ou de receber o perdão, eu estou preso. Se a gente reconhece que não existe o que perdoar, porque veja bem, se a gente também acha que tem o poder de perdoar o outro, a gente está se colocando em um lugar muito superior, na verdade. Porque eu sou mais certo, mais poderoso, mais isso. Não, mas ele, enfim, não, ele não tem jeito, ninguém questiona isso. Ele errou. Está errado, isso é errado, não tem ninguém que discorde de mim. A gente se coloca no pedestal e acabou. E dali não sai. Quando é que a gente resolve isso? Não resolve, né? E fica ali. A gente fica ali remoendo aquela situação, presa naquilo a vida toda. O que a gente ganha com isso? Nada. Só mais daquilo, mais infelicidade, mais prisão. Então, às vezes a gente fica também querendo resolver, né? A gente olha para o outro e quer resolver a questão do outro. Ah, mas fulano, fiz isso ou uma coisa. Ou fulano é assim. Eu vou fazer o Ho'oponopono para o fulano. Ou para essa situação. Faça para você. Nós fazemos o Ho'oponopono para nós. Nós vamos fazer essa limpeza. Essa cura em nós. A gente, às vezes, fica com essa necessidade de ter que reatar uma relação, de ter... Porque tem culpa, porque tem ressentimento, porque tem alguma coisa ali. Quando a gente limpa, a gente se sente bem, a gente fica completo. Esse é o começo da mágica. Quando a gente está completo, a gente entende que a gente não precisa de ninguém para nos perdoar ou para dar o perdão. A gente não precisa viver atrelado necessariamente a um relacionamento. Né? A gente não precisa viver com aquelas memórias presas ali. Então, a gente solta. A gente pede para liberar essas memórias celulares que estão ali. Porque muitos dos nossos relacionamentos, às vezes, nessas questões que a gente vive com as pessoas, são registros nossos, que não tem nada a ver com a outra pessoa. E a gente projeta no outro. Então, se a gente limpa na gente, se a gente pede para fazer essa limpeza, a gente se liberta, a gente liberta o outro. Né? Porque se eu sou livre, eu liberto o outro. Se eu sou feliz, eu deixo o outro. Vou ser feliz também se ele escolher. Ele pode não escolher. Né? Essa é uma opção. Mas eu escolho ser feliz. Eu escolho ficar livre. Então, a gente começa a se sentir bem. Mais pessoas vêm para próximo de nós. As pessoas com aquela frequência. Né? Aquela frequência que a gente está sentindo. Porque só vai acessar aquilo... Aquilo... A gente só vai acessar aquilo que a gente vibra. Né? Agora, aquelas pessoas... Que são reclamentas... Que são... Que resmungam... Que são vítimas... Que o mundo está sempre contra ela. Que tudo acontece de errado. Se você está livre disso. Se você está feliz. Se você acredita. Entende. Que você não precisa perdoar. Nem ser perdoado. Aquilo vai se libertar de você. E essas pessoas... Podem receber sim de você. E receber também. Mas elas vão receber... Dessa energia. Que você está trazendo. Você é o espelho. Você vai mostrar... Que pode ser diferente. Você vai ver de forma diferente. E as pessoas vão mudar. Porque não vai ficar igual. Porque a frequência mudou. Porque a energia mudou. Então... Não tem como ficar igual. Né? Então... Essa nova forma... Do Pono Pono. Da nova era. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Traz... A leveza. Da liberdade. Da responsabilidade. Da responsabilidade. Que nós... Não é responsável... Com peso. É responsável com clareza. E ser responsável... É algo muito libertador. Muito leve. É um presente. Porque você... Assume. Isso aqui é meu. Eu sei. Eu tomo conta. Eu administro. Eu encaminho. É meu. Você não coloca na mão do outro... A sua vida. É como se você... Quisesse... Quisesse... É... Você fosse... Tivesse no barco... Querendo ir pra um lugar... Navegar... Mas você desse o leme pra outra pessoa. E ela fosse pro lugar que ela quisesse. Não. Você tem que... Você é o piloto. Né? Você é o comandante desse barco. Você dirige... O seu caminho. E se você tá preso... Você tá deixando na mão do outro... Pra onde você vai? Né? Então... É... O universo... Vai se movendo... Vai se transformando... Pra nos trazer... Aquilo... Que a gente vibra. Então... Algumas pessoas falam assim... Ah... Mas eu fiz... Parece até que piorou. Não é assim? Não é assim? Não é só com o Pono Pono. Até com outras técnicas... Outras ferramentas. Ah... Piorou. Minha vida virou uma bagunça. Ah... Eu fiz aquela limpeza energética. Nossa... Deu tudo errado. Sabe o que é? É que é... É que às vezes... As coisas precisam... Chacoalhar. Mudar de lugar. Tá tudo num lugar... Que não era pra estar. E você... Pediu... Pra mudar. Você escolheu a mudança. Então... Tem um monte de coisa... Às vezes... Que precisa sair daquele lugar. E aí... O universo... Vai fazer... Aquele quebra-cabeça louco. Sabe? Que a gente... Um mega computador... De processamento de dados... Pra trazer pra você... Aquilo que você pediu. Mas não exatamente do jeito que você pediu. Né? Às vezes precisa mexer várias peças. Mas essa inteligência superior maior. Né? Deus. O nome que você escolher. É puro amor. Assim como você. E vai te proporcionar... O mais maravilhoso cenário. A oportunidade. Que você puder. Que você tiver pra receber. Que você pedir. Mas às vezes não é daquele jeito. Só depois... Às vezes... Que a gente descobre. A gente entende. A gente compreende que foi. Daquele jeito. Mas deu um chacoalhão. Né? Às vezes... Mexeu a estrutura. Tirou peças e pessoas. E coisas do lugar. É pra isso. Então... Às vezes a gente acha que não deu certo. A gente acha que foi estranho. Que piorou. Fez confusão. Continua. Eu te convido a continuar a experimentar. Essa técnica. O bonopono. Ela é... Realmente... Transformadora. Ela limpa... Crenças muito profundas. Que nós temos. Na nossa vida. Desde que nós... Estamos aqui. Ou até antes. Vai trazendo. Quando você... Traz aquela afirmação. Com todo o seu coração. Eu aceito. Quando você aceita... Determinada situação. Com total consciência. E clareza. Você afirma isso. Você está abrindo um espaço imenso. Dando passagem para o universo trabalhar. Eu te amo. Você é disposto. Você está entregando o seu coração. Você está aqui. Eu estou aqui. Eu sou esse amor. Eu reconheço esse amor. Me entrega mais desse amor. Né? E eu agradeço. Eu agradeço. Porque eu confio. E eu sei. Eu já consigo ver. Aquilo. Se materializando na minha vida. Mesmo que eu não saiba quanto tempo vai demorar para acontecer. Pode ser instantaneamente. Pode demorar o tempo que for. Eu simplesmente confio e agradeço. Então, essas três frases. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Nos libertam. Nos trazem leveza. E abrem realmente um caminho. Da passagem. Para o universo. Para Deus. Para essa consciência maior. Atuar. Na nossa vida. Trazer. Aquilo que ainda é de mais maravilhoso. Que às vezes a gente nem consegue imaginar. Que pode ser tão bom. Nossa. Eu pedi isso aqui. Ainda veio. Tipo o carro. Né? Eu pedi um carro XYZ. Ainda veio com mais acessório disso. Não sei o que. Sabe? Um plus. É isso. A gente está dando passagem. Agora. Quando a gente fica preso. A energia de ter que pedir. Perdão. De ter que sentir. Sentir. Ressentir. Eu sinto muito. Percebe a energia? Ah Sandra. Mas por que que era assim? Por que que então não foi logo trazido logo de uma vez? Essa nova forma? Porque nós. Como humanidade. Não estávamos prontos. Nós precisávamos dessa energia. A gente precisava aprender. A sentir realmente a contrição do perdão. A se sentir. Porque a gente fazia. Como humanidade. A gente estava num patamar muito anterior. Então a gente precisava entrar em contato com essa energia primeiro. E está tudo bem. E funcionou. E funciona. Ok? Eu aprendi o Ho'oponopono. Comprei livro. Aprendi na internet com pessoas magníficas que estão aí até hoje. A maioria das pessoas ainda fazem o Ho'oponopono. Eu me perdoe. Sinto muito. Eu te amo. Muita gente. Muita gente ainda faz. Eu aprendi assim. Fiz assim. E funciona. Plenamente. Totalmente. Para todo mundo. Funcionou para mim. Histórias incríveis. De falar assim. Nossa. Isso realmente é muito mágica. É uma mágica. Funciona de verdade. Alivia. Às vezes. Só de você estar passando. Um momento ali. Tem alguém falando alguma coisa. Tem uma situação densa. Tensa. E você não se sente meio. Fala as frases. Mentaliza as frases. Aquilo. Dissipa dentro de você. Até no ambiente. Depois que eu aprendi. Essa nova. Forma. Para mim. Fez muito mais sentido. Porque essa coisa. Pedir perdão. Dizer que sente muito. Isso para mim. Ficou muito pesado. Ficou uma energia de peso. Grande. Mas para mim. Se para você. Faz sentido ainda. Fazer dessa forma. Anterior. Continue fazendo. Até essa energia se esgotar. Experimente a nova forma. Experimente. Veja. Sinta. Se é mais leve para você. Se for. Se for. Assimila. Se não for. Volte lá. Faça. A que você sabe. A anterior. e depois vai testando. E depois vai testando como fica para você. E gradualmente. Para mim não foi de um dia para o outro. Não. Eu oscilava. Porque às vezes fazia um. Porque eu estava muito acostumada. Fazia de um jeito. Fazia de outro. Foi uma transição. Demorou pouco. Mas me esclava às vezes. Sabe. Que a gente está também. Muito acostumada. Aprende de um jeito. E é. E é. Não é com a mente. Né. A gente vai. Isso é uma programação. A nossa mente vai sendo programada para outra coisa. Essa questão da programação é muito interessante. Porque a gente programa a nossa mente para tudo. Né. E aí. A gente acha que. Ah não. Isso aqui eu não vou programar para. Ah. Isso aqui não dá. Não dá. Isso aqui não funciona. Bom. A gente programa a nossa mente para um monte de coisa até. Que atrapalha. Que faz mal para a gente. Né. A gente programa a nossa mente. A sentir medo. A sentir raiva. A ver programas que fazem mal para a gente. Que vibram. Nesse dia negativo. Mas a gente está ali programadinho. A gente está programada tanta coisa. E a gente às vezes fala. Ah. Não vou programar para fazer isso aqui. Não. Que isso aqui não funciona. Porque não. É a mesma forma. Funciona do mesmo jeito. Sabe como gravar? Como você gravar um áudio. Eu ia falar fita cassete. Né. Isso eu falo da minha idade. Um pouco. Gravar. Ah. Você fica lá gravando. É a mesma. Você vai gravando. 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 Gravando aquilo. Você pode gravar o que você quiser. Fica tudo aqui. O que você quer fazer de registro. para fazer de registro. Para fazer de registro. Algo que vai te fazer bem. Que vai limpar. Inclusive bastante dessas gravações antigas. Né. Daquela faxina. Ou você vai manter. coisas antigas aí guardadas aí guardadas aí guardadas que te fazem mal. Que te levam aquelas criações. Né. A gente vai mantrando aquilo. Vai criando. Vai acumulando. Acumulando. Até que aquilo se materializa na nossa vida. O que a gente quer materializar na nossa vida? O que a gente quer materializar? Alegria? Felicidade? Prosperidade? Amor? Leveza? Tristeza? Drama? Dor? Sofrimento? Doença? O que? A gente escolhe. O que? De verdade a gente que cria. Somos nós. Mais ninguém. Nós temos ajuda? Temos. Muita ajuda. Mas ninguém vai interferir na nossa criação. Se a gente pedir ajuda a gente recebe. Mas ninguém vai dizer. Não. Isso aqui você não vai fazer não. Não. Não tem como. Não vai fazer. A gente vai fazer. A gente vai fazer lá o que a gente escolheu fazer. E aí depois a gente vê o resultado. Ah valeu. Valeu. Não valeu. Vou para outro caminho. Né. Então. O oponopono. Ele nos conduz num caminho mais limpo. Vai tirando esse monte de tralha. Esse monte de crença. Esse monte de peso que a gente tem. E vai tornando o caminho muito mais limpo. Mais leve. Para a gente receber as coisas mais maravilhosas que a gente decidiu. Que a gente escolheu. Ou que a gente vai escolher. Então. Então. É. Eu trago aqui. Para vocês. Essa nova forma. De apresentar. De fazer. O oponopono. Porque. É. Para mim. Muito mais leve. Né. Eu. Eu até. Sentir uma clareza. Sobre. Isso. Nessas cumprimentos. Né. Quando a gente. Em várias línguas. Né. Sempre pedindo desculpa. Né. Em francês. Pardon. Desculpa gente. Eu não sei falar bem. Mas assim. Excuse me. Em português. Aqui em Portugal. Peço desculpa. Então assim. Você. Começa a frase. Pedindo desculpa. Para você ver como isso. Está impregnado. Eu só me dei conta. Aqui em Portugal. Que a gente fala isso. Em vários idiomas. Gente. Eu não consigo. Falar. A primeira coisa que eu falava. Pede desculpa. Como assim? Pede desculpa de quê? Eu não consigo. Ficou. Eu não consigo ver. A gente. Como a gente aprende. Em outras línguas. Bem mais cedo. Né. Às vezes. Criança. Adolescente. A gente fala aquilo. Automaticamente. Não se dá conta. Assim como a gente. Ouve música. E fala. Muita coisa. Ouve televisão. Automaticamente. A gente não dá conta. Da energia. Né. E as palavras. São energia. E elas tem. Poder. Imenso. Na nossa vida. Então. O que a gente vai vibrar. O que a gente vai mantrar. O que a gente vai trazer para o nosso campo. Né. Então. Para isso. Por isso que o Oponopono da Nova Era faz mais sentido para mim. Né. E se vocês forem prestar atenção. As crianças mais novas. Menorzinhas. Tem mais dificuldade. A pedir desculpas. Hoje em dia. Vocês veem as crianças pequenas. É muito mais difícil. Eles ficam. Sei lá. Eles ficam sem brinquedo. Eles ficam. Mas eles não pedem desculpas. É uma dificuldade. Porque já vem. Com essa energia. É como um entendimento. É. Eu. E mesmo que inconsciente. Já vem com essa. Essa. Coisa mais pronta. Está tudo funcionando. É uma engrenagem. Eu faço. Eu sou uma peça disso aqui. Né. Então se o outro estava ali. Isso também é meu. E também é dele. Ok. Está tudo bem. Ah. Mas. É. Mas isso não tem como. Perdoar. Isso não tem como. Resolver. Eu não consigo. Faça uma escolha. Faça realmente uma escolha. E veja. Vai. Buscando limpar isso aos poucos. Por mais difícil que seja. Por mais que alguma situação tenha te trazido muito sofrimento. Muita dor. Você não é vítima. Você não é vítima. Faça. Um exercício de limpar isso. Porque nós somos criadores. E nós podemos criar. A liberação. A liberação inclusive disso tudo. Dessa dor. Desse sofrimento. Dessa prisão. Dessa âncora. Né. Que nos prende num lugar tão escuro. Tão denso. Tão sofrido. E vai carregar o resto da vida. E isso nos impede de criar outras coisas. Porque se você vibra essa energia. Vai você ter mais o quê? Mais disso. Né. Então. Vamos nos liberar. Do medo. Das angústias. Das insatisfações. Dos ressentimentos. Da culpa. Do vitimismo. O Ho'oponopono. É. Uma ferramenta. Incrível. Mágica. E que nos auxilia nisso. E muito simples. Você pode fazer. Em qualquer lugar. Qualquer hora. Não importa o número de vezes. Apesar de algumas pessoas ensinarem. Tantas vezes. Enfim. Usam japa mala. Usam cordãozinho. Pra contar. Eu experimentei isso. No início. Fiz. Funciona. Mas também. Depois experimentei. Não fazer isso. Fazer andando na rua. Sem contar nada. O tempo que for. E funciona. De igual. Da mesma forma. Porque as vezes. Você tá na rua. Por exemplo. Acontece uma situação. Você tá dirigindo. E você. Faz o quê? Você vai parar o carro. E vai fazer continha. Não. Você vai ficar pensando na conta. Ao invés de sentir. O que você tá fazendo. Então. Simplesmente fale. Verbalize. Mesmo que mentalmente. Se você tiver. Em um lugar que você não possa falar. Mentalize a frase. E faça aquilo fazer parte de você. Peça pra limpar essas memórias celulares. De dentro de você. Eu peço que seja limpo agora. Essas memórias. Esses registros disso. E faça. O mantra. Eu aceito. Eu te amo. Eu agradeço. Sentindo de verdade. Trazendo a consciência pra você. De que você assume a responsabilidade. Do ser. Infinito que você é. Que você tá ali. Que você é responsável. Que você assume. Que você aceita. E que você. Quando aceita. Você abre. Espaço pra vir. Vir. O amor. A manifestação divina. E agradeça. Agradeça. Ame você. Agradeça o seu processo. Sua vida. Agradeça quem você é. E aí. Você vai ver o resultado. É incrível. Não escolha fazer pelo outro. Não se faz pra ninguém. Se faz pra você. Se faz pra você se limpar. Daquela situação que você tá vendo. Se você tá passando por alguma situação. Algum contexto. É com você. Você limpa em você. E aquilo tudo. Se resolve. De forma muito mágica. Pode acreditar. Eu convido você a experimentar. Porque assim funciona comigo. E funcionou muitas vezes. Tenho muitas experiências. E uso essa ferramenta. Hoje. Em todos os lugares. Em situações. E é realmente transformadora. Mas a gente precisa escolher. A gente precisa se permitir. Experimentar. Então, deixo aqui o convite. Para você experimentar. O Ho'oponopono. Seja a forma tradicional. Ou a forma da nova era. Não importa. Você vai deixando. Use a frase até de soltar a energia. Até você sentir leveza. E quando você. Se você usa. A frase tradicional. E sentir que já pode experimentar. Experimenta. E se você sentir leveza. Segue em frente. Porque você já deu mais um passo. Na leveza. Na facilidade. De resolver. De resolver. Encaminhar. E viver. Plenamente. As maravilhas. Da vida plena. Leve. Feliz. Com amor. Um grande beijo. E até. O próximo encontro. Dê um ok nesse vídeo. Compartilha. E se inscreve no canal. Se você ainda não se inscreveu. Para a gente poder levar. Essas mensagens para mais pessoas. Um grande beijo. Tchau, tchau.